O caso aconteceu na noite desta quinta-feira e graças a ação rápida do Corpo de Bombeiros, a carreta e a carga não ficaram totalmente destruídos pelo fogo. O incêndio, que chegou a destruir parte da carga, teve origem no sistema de freio do segundo eixo direito da Volvo FH420 com placas de Maringá. A carreta, transportando 50 toneladas de arroz em fardos, vinha de Condor, no Rio Grande do Sul, com destino a Teresina, no Piauí. A cerca de 12 quilômetros de Jatai, na BR-060, no trecho entre Jatai e Rio Verde, ocorreu o princípio de incêndio. Exatamente neste ponto da rodovia. Aqui está o motorista da carreta, o senhor Luiz Henrique Foleto, de 54 anos, que vai nos explicar melhor como tudo aconteceu. Seu Luiz Henrique, um susto para o senhor nesta noite, aqui neste trecho da BR. Põe susto nisso. Trancou o freio e começou o incêndio, explodiu o pneu e começou a queimar o pneu. Não teve mais como apagar estintor. Usamos mais de 20 estintor, não teve jeito. Aí os bombeiros conseguiram. No primeiro momento, o senhor chegou a contornar a primeira situação. Quando o senhor retornou ao interior do veículo, o pneu estourou em chamas. Estourou em chamas, é isso aí. Você havia descido neste primeiro momento ou havia iniciado um princípio de incêndio em que parte? No freio, no pneu. Trancou o freio e daí eu vim aqui para ver, estava fumaciando. Daí já começou o fogo e não teve mais jeito de apagar. Vários fardos de arroz, a gente observa, com pacotes diversos, acabaram destruídos pelas chamas até que o bombeiro controlasse o fogo. Isso, isso aí. Aí eles chegaram, vieram tarde, mas vieram e conseguiram apagar. Mas a ação deles aqui foi rápida para extinguir a chama? Cerca de 20 minutos o bombeiro estava me falando. É, por aí, por aí. Mais ou menos. Mas foi rápido, só botou água aí e apagou. E como vai ser agora? Longe do destino ainda? Hum, agora acionar seguro da carga do caminhão para ver se consigo arrumar em Jatáí, fazer alguma coisa aí. Felizmente o senhor nada sofreu. Graças a Deus. Tranquilo. Agora é tomar as outras providências e depois seguir a viagem. Beleza, é isso aí. Após o corpo de bombeiros ter concluído seu trabalho, impedindo que a carreta e a carga fossem destruídos pelas chamas, o soldado Isidoro nos esclareceu melhor qual era a real situação no momento da chegada das guarnições de combate ao fogo no local. Bom, no momento que chegamos, o caminhão estava pegando fogo já na carroceria, que estava carregado com arroz. O princípio foi, os freios esquentaram e pegou fogo no pneu e subiu para a carga. Mas aí chegamos rapidamente, conseguimos conter o incêndio, evitando um mal maior, que pudesse pegar fogo na cabine do motorista e ter um prejuízo maior. Conseguimos conter o incêndio rapidamente e nada de mais grave aconteceu.